Oi e aí como vocês estão galera do YouTube e esse vídeo que eu tô fazendo sobre sobre essas caixinhas aqui a caixinha de pendrive peguei essa caixinha aqui com defeito e o defeito dela era o seguinte ela não tava saindo o som aí eu encontrei esse fonezinho aqui um defeito e essa bateria aqui não estava querendo carregar acho que foi o que eu fiz dei uma carga nela ela não tava querendo carregar porque o carregador não tava passando corrente pra carregar ela dessa entradazinha aqui então eu encontrei aqui uma trilhazinha que é quebrada e refiz a trilha pus pra carregar e ela voltou a carregar deixa eu mostrar aqui vocês vêem ela acendendo agora acendendo e dando som só um minuto são 5 horas e 15 minutos nós também monitoramos as investigações em torno daquele triplo homicídio ocorrido no ABC Paulista um suspeito que estava preso no caso dessa família encontrada carbonizada e a caixinha sim, tá vendo? funcionando normalmente após eu ter consertado a bateria e esse defeito que tinha aqui na trilha que carregava ela troquei esse fone que tava queimado também o nec tava queimado pôs a bateria pra carregar agora pra ver se tava tudo ok bem mais uma mais uma caixinha consertada funcionam perfeitamente pra vocês aí que gostaram do vídeo dê um like aí vocês que gostaram aí do vídeo dê um like se inscrevam lá no meu canal e compartilhem aí divulguem ajuda o meu canal a crescer e valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau